O Brasil foi campeão da Copa das Confederações e o público não deu um show, o público mostrou o que é ser brasileiro. Eu não voltei perante as nossas autoridades, o nosso prefeito municipal que faz uma festa tão linda como essa de portões abertas. Eu queria que vocês ficassem de pé para nós, com forma de muito respeito. Porque agora eu quero convidar Alcinto Darela, mas eu quero ouvir o povo cantar, igual a Copa das Confederações para ficar gravado no DVD. Eu quero convidar o cabalho Comanche, trazendo a bandeira do Brasil sobre o prefixo musical do Hino Nacional. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações e o público não deu um show, o público não deu um show, o público não deu um show. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações e o público não deu um show, o público não deu um show, o público não deu um show, o público não deu um show. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações e o público não deu um show, 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 o público não deu um show. Eu transmito as línguas do Brasil para a cremata Os filhos que são mais grandes A cremata da cidade Pai, eu agradeço a uma de palmas do Brasil Cristão, cavalo com mãos, se encontram Prefeitura Municipal, parabéns, prefeito Parabéns a todos os secretários A todos os vereadores Mas é chegado no momento Obrigado